O que está falando é o cantor Márcio Ramos da banda RR, agora nova banda com novos instrumentos, caixa, alto-falante 18, 6 mil watts de potência, última geração, microfones novos, e você que quiser contratar o cantor Márcio Ramos para fazer seu show de aniversário, casamento ou também divulgação de começo, é só ligar para Márcio Ramos ou ir no site que você consegue falar comigo e eu irei onde você quiser, Márcio Ramos cada vez melhor, levando alegria por onde passa, por toda a galera aqui no estado da Bahia e também em Goiás, onde eu moro, é só ligar, Márcio Ramos vai onde você se chamar, onde você quiser, brigadão, beijo.